Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço. Não há como negar que a defesa aérea ucraniana impediu que os caças russos fossem implantados em todo o seu potencial e com isso também impediu a Rússia de alcançar a chamada supremacia aérea na Ucrânia, já que a Rússia ainda não é capaz de implantar suas aeronaves livremente sobre o espaço aéreo ucraniano. Mas os russos parecem estar buscando novas alternativas e um novo relatório agora mostra que está sendo montada uma fábrica de drones iranianos furtivos perto de Moscou, que deve fabricar em massa os drones furtivos iranianos Shahed 171 e 191, que foram feitos com engenharia reversa de um drone RQ170 dos Estados Unidos que foi capturado em 2011 pelos iranianos e que agora surge como uma grande aposta dos russos para alcançar o domínio aéreo completo. De acordo com o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a inteligência tem informações que confirmam a construção de uma grande fábrica de drones perto de Moscou e a informação vem com base em imagens de satélite feitas em abril. O pequeno tamanho, além do design de asa voadora e o uso de materiais compósitos, reduzem a visibilidade no radar, o que dificulta a detecção desses drones a distâncias que permitam um tempo maior de reação. Além disso, esses drones podem transportar armas internamente, como mísseis e até bombas de precisão e, diferentemente dos drones kamikaze, eles são reutilizáveis e, devido ao baixo custo, podem também ser utilizados às centenas ou até aos milhares. Um outro relatório sugere que, para subjugar os sistemas de defesa aérea S-300 ucranianos, a Rússia poderia liberar um enxame de drones kamikaze Shahed-136 e Lancets para atingir os sistemas Buk e S-300, sobrecarregando e até, quem sabe, destruindo alguns desses sistemas antiaéreos, enquanto que os drones furtivos ficariam encarregados de ataques da retaguarda, lançando mísseis ar-solo nos sistemas antiaéreos e até mesmo na artilharia e veículos blindados. E tudo isso sem correr o risco de perder aeronaves caríssimas e seus pilotos. E isso se mostra ainda mais importante com a possibilidade da aquisição de caças F-16 pela Ucrânia. E essa fabricação e implantação desses drones certamente preocupa os Estados Unidos e a OTAN, já que esse drone provou sua eficiência em um dos ambientes de defesa aérea mais densos do planeta, quando entrou no espaço aéreo israelense em fevereiro de 2018, evitando baterias antiaéreas Patriot, que, como a gente sabe, estão também implantados na Ucrânia. E lembrando que a indústria de drones militares do Irã é considerada a terceira mais desenvolvida no mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos, em termos de variedade e capacidades, com suas aeronaves não tripuladas até já tendo sido amplamente testadas em ambientes de combate com uma série de alvos em Israel, na Arábia Saudita, no Iraque e na Síria. Bom, pessoal, a gente segue de olho nos acontecimentos da aviação militar e quaisquer novidades a gente divulga aqui para vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!